Então toma porra não Cego abusado Tá ligado né pai Uuuuh carai É o balaquinha Hoje ela tá diferente no clima de sedução Fez o bronze, fez marquinha, fez até depilação As inimiga que ilude que ela não dá condição Rafael C.D.S. É potência A brita já já é aqui Na onda do black lança Hoje ela tá loucada É na pica que ela morta 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 Vai na pula, joga um burro, crava de frente, lava de costa Então toma porra não Porra não na chanta, então toma porra não Porra não na chanta, então toma porra não Porra porra não na chanta, então toma toma porra não Toma 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 Porradão Hoje ela tá diferente no clima de sedução Fez o bronze, fez marquinha, fez até depilação As inimiga que lute que ela não dá condição A mapoa vai descendo dando close de bunda A mapa mapoa tá descendo dando close de bunda Vai representar por cima a brita já xérequinha Na onda do black lança, hoje ela tá loucada É na pica que ela monta, com a xéreca puta É na pica que ela monta, com a xéreca puta É na pica que ela monta, com a xéreca puta É na pica que ela monta, com a xéreca puta Vai mapoa já com o mou, cara vai de frente, ela vai de costa Então toma pro radão, pro radão na xéta Então toma pro radão, pro radão na xéta Então toma pro radão, pro radão na xéta Então toma, 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 toma pro radão O Moral dos Paredóis